Esse pau ali cheio de macaco Pau tanto de macaco Eu vou devagarzinho pra eles Vamos ver o que eu tô filmando ali Tá cheio de macaco Aqui tem umas bananeiras E eles estão escutidos comendo as bananas Naquele pé de Como é que tá de macaco ali Naquele pé de Buriti Eles estão viciados aqui comendo É sacana aqui ó Do fundo Cheio de macaco Eles estão vindo ali dentro do mato Muito macaco Olha lá ó São muito macaco Aqui tem um bando de cem macaco Eles estão lá É que eu não quero passar pro lado de lá Ali ó Eu vou deixar o celular parar Pra vocês verem o tanto Ali ó Olha naquele pé de Buriti ali ó Vou deixar aqui parado Pra vocês verem mexendo lá nos pau Olha os macacos lá Eles estão lá nos pau caminhando É porque bem que tem um corvo Aí eu não quero passar Esse corvo pra lá Esse corvo é muito perigoso Ó Tudo verdinho Olha o tanto de macaco lá Quer ver Eu tô ficando parada Olha esses caminhos nos pau Naquele pau lá É cheio de macaco Olha ali ó Eles estão querendo vir Tem um bando de macaco ali Eu vou dizer pra vocês O que é que eles estão querendo encostar Porque aqui tem um rapaz Que guarda uma ração Olha naquele pé lá de Buriti ó Bebeu os três Só que na verdade Eles não são muito mansos não Eles estão lá no olho do pé de Buriti lá Estão tudo lá mexendo Meio mundo de macaco Vocês podem observar no vídeo Que vocês veem esse caminho atrás do pau Um bando É bem lindo Só que olha essa mata aqui pessoal Mesmo na seca Olha só que essa mata aqui é bonita Olha tudo verdinho Porque aqui tem um corvo Porque aqui tem um corvo Tudo verdinho Olha a gente que é bonita Por isso que é bom preservar né Não é bom cortar as aves Vou dizer pra vocês o que é que os macacos Eles estão fazendo Eles estão acabando com essa bananeira Eles comem esse pé de banana Bem ali tem três ó Lá em cima daquele pé de Buriti Só que o demais Eles desceram pra aquele pé de Buriti ó Eles estão comendo Buriti ali Só que aqui tem um corvo Aqui nesse meio aqui Aqui tudo é um corvo Aí eu não quero passar não Porque tem sucuri Mas eles andam de banda Eles andam de banda de cem Mas aqui tem macaco Olha que pessoal canto de Tazale né Fica ó Acho lindo esse canto de Tazale Esse passarinhozinho aqui ó Pessoal vou terminar esse vídeo Eu quero que vocês seguem meu canal Laura ainda precisa da roça Eu gravo tanta coisa Tanta coisa assim ó Da flora Da fauna Passarinho Eu gravo tanta coisa Aqui tem mutum Tem anta Aqui nesse corvo aqui Tinha umas anta que eu estava aviçando Que era uma confusão dessas anta Vou terminar esse vídeo Pessoal bom dia Obrigada Tchau 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 Tchau